Olha só o Lúcio João de Sué de Goufim! E olha que maravilha, hein gente? Bora, Filipe! O que pode é você curtir, dançar, aproveitar, curtir dessa forró. Pode pular fogueira, pode se fantasiar, ir beijar muito, né, quem é solteiro, quem é casado também. Que não pode, em qualquer época, encrenca, é beber pra brigar. A gente pode beber muito, mas não passar os vimites. Não desrespeitar o espaço da mulher. Ele não pode querer me assediar de uma forma, vamos supor assim, mais violenta, né, tipo, já querer vir agarrar a pessoa sem nem a gente dar, tipo, ousadia pra aquela pessoa. Vamos pra quarta, hein? Vamos pra quarta! Deu todo bem? Vamos lá!